Fala galera, beleza? Denvrogs, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom galera, hoje nada beleza rapaziada. Rapaziada, infelizmente, mano, mano, não queria dar essa notícia pra vocês, mas... Cara, infelizmente, nosso brother Rezende, mano, do canal Resident Evil, sofreu um acidente ontem com o post dele, o post dele vermelho, entendeu? Ele botou o carro dele, pra quem não sabe, na cor vermelha. Infelizmente, rapaziada, aconteceu o acidente com o cara. Mano, na moral, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês aí, entendeu? É, mandaram esse vídeo pra mim ontem, era tipo duas da manhã, eles mandaram esse vídeo, eu resolvi postar pra vocês hoje, pra vocês verem aí o que aconteceu com o Resident Evil, entendeu? A princípio ele não postou nada aí no canal dele, então vocês vão ver aqui de primeira mão no meu canal o que aconteceu de fato com ele. Não sei se ele vai postar o que aconteceu com ele aí no acidente, ou vai postar, independente, mano. Eu fiquei assim, cara, eu... Mano, eu resolvi mostrar pra vocês, entendeu? Então, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito e vamos que vamos, vou mostrar pra vocês, eu sei que vocês gostam muito dele, assim como eu acompanho o canal dele e gosto dele também, certo? Então, rapaziada, eu vou mostrar pra vocês. Rapaziada, fica atento nas cenas que eu vou te mostrar agora, que eu vou mostrar pra vocês agora, o acidente dele foi uma coisa muito grave, muito feia, entendeu? Mas, mano, eu não sei, eu sei como o Resident está, mas eu quero que você assista o vídeo inteiro pra você saber como ele está, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês, depois que eu mostrar a cena que aconteceu com ele, eu vou mostrar pra vocês, eu vou voltar com vocês aqui, depois dessa cena que eu mostrar pra vocês do acidente, e vou falar pra vocês como o Resident realmente está, se ele está bem, se ele está mal, como o carro dele está, entendeu? O carro dele é novinho, rapaziada, é uma Porsche 911 carreira, vermelha, linda, tipo, muito cara esse carro, mas, rapaziada, Deus está com a gente e vamos que vamos, está protegendo ele, está protegendo a gente, vamos que vamos mostrar pra vocês, assista o vídeo até o final, deixa o seu like, tamo junto, e é nóis, rapaziada, não gosto de colocar esses vídeos no meu canal, mas, mano, eu sei que vocês curtem demais ele, eu também curte mais ele, e eu quero mostrar pra vocês como ele está, pra deixar todo mundo tranquilo, beleza? Provavelmente ele deve ter postado alguma coisa no Instagram dele, ou não postou, porque ele não está bem, mas eu estou aqui e vou mostrar pra vocês, vamos que vamos, rapaziada. Ontem nós abrimos aqui o jornal com essa imagem impactante do final de semana, lembram? Um rapaz dirigindo um veículo Porsche em alta velocidade, bateu e derrubou um poste no bairro Moçungue, na noite do último sábado. Não é apenas e tão somente essa imagem impactante. Você vai ver agora imagens que recebemos minutos antes da batida. Esse local, olha ele fazendo gracinha com o carro aí, ó. Ó, cavalo de pau na Pedro Viriato Parigô de Souza. Estava doidão, cara. Imagens, inclusive, registradas por um morador da região envolvendo esse veículo Porsche. Veja que ele entra na rua, ó, ó, em altíssimo. Se uma velocidade até acertar o eixo do carro, primeira, segunda, terceira, o carro sai atravessado. É, rapaziada, é o seguinte, eu trollei vocês de novo, mano. Mano, quem caiu nesse vídeo, nessa trollagem? Deixa os seus comentários aqui. Se caiu, fala sim. Se não caiu, fala não. Mas eu acho que vocês caíram, hein? Rapaziada, ó, leva na brincadeira. É mais uma trollagem que eu tô fazendo com vocês, beleza? Porque é o seguinte, a gente tá em quarentena, rapaziada. A gente não pode ficar saindo, patrolar pessoalmente as pessoas. Então, eu tô falando vocês pelo vídeo, mano. Então, é o seguinte, deixa o seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é o seguinte, rapaziada. Aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou estar, se vocês tiverem canal, eu vou estar o que é o canal de vocês. E vou fazer um vídeo sobre isso, beleza? Então, se inscreve, deixa o seu like. Eu vou estar o que é o canal de vocês. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vou reagir ao vídeo dos meus inscritos, beleza? Eu quero fazer o próximo vídeo desse jeito. Então, rapaziada, deixa muito like. Se tiver 10 mil likes aqui, mano, eu vou fazer isso, demorou? Então, deixa 10 mil likes. Comenta também que eu vou ler os comentários. Vão ver quem comentou, vou dar coraçãozinho. E vou reagir ao canal de vocês, beleza? Quem tiver canal, eu vou reagir ao canal de vocês. E vou postar aqui no meu canal pra todo mundo ver o canal de vocês, demorou? Rapaziada, é o seguinte, obrigado por assistir o vídeo até aqui. Obrigado que ficou até o final, né, gente? É uma brincadeira, mano. Gosto de manho, vocês estão juntos. Se você assistir esse vídeo, é nóis, mano. Continua pra gravar o vídeo junto. Um conteúdo bacana pros nossos inscritos aí. Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui, valeu, é nóis.